Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ismael, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje nesse vídeo vamos estar falando da X Plus em uma TV Box que nós vamos fazer em uma condição especial para vocês que é esse aparelhinho aqui se você não sabe o que ele faz, o que ele te proporciona, fica no vídeo Lembrando, se você já quer adquirir sua X Plus, o primeiro link da descrição desse vídeo você vai ser direcionado ao site da JoySpace confira mesmo se é o site da JoySpace e se livre de golpes aí na internet ali você consegue calcular formas de pagamento tanto à vista quanto parcelado e até o dia 12, domingo, agora, o frete vai ser grátis também não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo isso nos ajuda muito, conferir se você já é inscrito ativar o sininho para que nós aqui da JoySpace podemos crescer cada dia mais junto com você vamos falar sobre o frete, pessoal como vocês sabem, isso é um produto importado ele vem do Paraguai, todas as TV Box são do Paraguai a cotação é em dólar teve um ajuste do dólar a gente teve que repassar esse valor no produto e o que nós fizemos para que não caia a venda do aparelho? eu vou estar dando o frete cortesia ah, Ismael, mas você subiu R$20,00 realmente, pessoal, o aparelho subiu R$20,00 ele estava R$486,00, agora está R$503,00 numa vista depósito, piques, transferência no parcelado é um pouco mais caro devido às taxas do mercado pago mas, compensando para quem mora no norte, Amazonas, São Paulo, Minas Gerais Espírito Santo, Rio de Janeiro, outros estados que não são próximos aqui do Paraná ainda vai estar compensando muito porque vai ficar abaixo do que ele teria que pagar antes porque ele teria que pagar os R$486,00 e uns quebradinhos e mais o frete agora ele vai pagar R$503,00 com frete grátis para todo o Brasil então, não me enche o saco falando que eu estou dando frete e aumentando o preço do produto porque eu nem gosto de fazer frete grátis por causa do brasileiro em si beleza, galera? eu sou bem sincero com vocês, sempre fui e estou explicando o motivo tá bom, meus queridos? agora eu vou falar sobre a X Plus para vocês como vocês sabem, isso aqui é uma TV Box, galera ela te traz várias possibilidades de interação com a internet uma delas é que você pode abaixar vários aplicativos porque o aparelho é Android então, tudo que tem na Google Play que seja compatível com o Android você consegue fazer download na sua X Plus e também fazer da sua TV uma Smart TV desde que a sua TV tenha entrada HDMI não faça aquelas gambiarras de HDMI para RCA isso aí perde muito, mas muita qualidade então, não compensa, galera sinto muito em lhe dizer só compre se a sua TV tiver entrada HDMI outra situação, ela não tem entradas para uso externo de antenas é somente pelo Wi-Fi e cabo de rede ela tem a frequência Dual Band ela tanto funciona no 2.4 quanto no 5GHZ esse aparelho aqui também tem em seu sistema os canais liberados de TV todos eles, os mais aclamados que você gostaria de assistir está ali liberado para você com EPG e playback os canais são todos, todos Sport, TV, Band Sport, Fox Sport, Combate, Premiere, Telecine, TBO, Warner, Sony, Stars todos os canais e esses canais mais aclamados eles possuem a programação playback que você pode assistir até 7 dias da programação que já se passou então, nesses canais tem essa possibilidade e sem falar também que ele tem EPG que é o guia de programação, que na legenda ali você consegue ver o nome da programação quando ela iniciou, quando ela vai terminar qual é a próxima programação muito completo o aparelho também possui Vood que é os canais, o on-demand do aparelho os filmes ali disponíveis para você filmes lançamentos, filmes que ainda estão em cinema e filmes antigos filme dublado, legendado e com áudio original qualidade, HD, Full HD, 4K e cinema você encontra no on-demand da X Plus lembrando outro recurso muito importante e que ajuda muito é que ele também tem emparelhamento com celular você consegue colocar aí a sua X Plus no seu celular lembrando que cada X Plus é um celular você consegue fazer o emparelhamento somente para aparelhos Android através do QR Code que tem na launch do seu próprio X Plus outra situação que muitas pessoas ficam confusas é a partir do momento que o aparelho chegar para você tem um código de ativação na parte de baixo do aparelho onde você tem que inserir ele para que os canais sejam ativos isso aí é para evitar clonagem e duplicação do seu aparelho é uma proteção para você explicado isso para vocês se vocês querem ver o aparelho funcionando na TV tem 3 links na descrição WhatsApp, Telegram e Instagram é só você entrar em contato ali e solicitar a segunda parte do vídeo que você vai ver o aparelho na TV lembrando que estamos fazendo isso devido às diretrizes do YouTube porque não podemos mostrar mais os canais de TV por causa de direitos autorais tá bom galera? espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado quem assistiu até aqui valeu até a próxima falou tchau 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 tchau